Os confins do universo contemplaram A salvação do nosso Deus Os confins do universo contemplaram A salvação do nosso Deus Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque Ele fez prodígios Sua mão e o Seu braço forte e santo Alcançaram-lhe a vitória Os confins do universo contemplaram A salvação do nosso Deus Aplauda o mar com todo o ser que nele vive O mundo inteiro e toda a gente As montanhas e os rios batam palmas E exultem de alegria Os confins do universo contemplaram A salvação do nosso Deus Na presença do Senhor Pois Ele vem Vem julgar a terra inteira Julgará o universo com justiça E as nações com equidade Os confins do universo contemplaram A salvação do nosso Deus A salvação do universo A salvação do universo A salvação do universo Obrigado.